Oi, seja bem-vindo, aqui é o Moisés Santos. Você já imaginou criar um negócio que lhe gera dinheiro, mesmo quando você está dormindo, passeando, viajando? Como, por exemplo, eu estou aqui em Fortaleza participando desse evento, a minha esposa, Luciella, é uma oportunidade que poucas pessoas têm, de estar viajando, levar sua família e, mesmo assim, continuar ganhando dinheiro enquanto passeia, participar de um evento, se diverte. Amanhã nós vamos aproveitar essa praia maravilhosa aqui em Fortaleza e é algo que o empreendedorismo digital tem feito na minha vida e na vida de milhares de pessoas, que é nos dar a oportunidade, o privilégio de termos mais tempo, mais dinheiro, mais qualidade de vida e tudo isso é algo que não tem preço. Já imaginou você deixar de acordar cedo, de pegar um ônibus soltado, ou mesmo um leitor, para se deslocar para o trabalho, dar o seu melhor e não ser valorizado pelo seu padrão? E no final do mês, você ganhar um mísero salário mínimo, que mal dá para pagar as suas contas. Agora, imagine se você trocasse tudo isso, todo esse cansaço, todo esse estresse, por uma vida mais sossegada, mais calma, onde você pudesse ter mais tempo, mais liberdade, mais qualidade de vida e também ganhar muito mais dinheiro, poder viajar, levar toda sua família, passear. E mesmo quando você estiver dormindo, os seus negócios continuam rodando em piloto automático e gerando dinheiro para você. Eu tenho hoje vários projetos de sucesso na internet, tenho vários blogs, vários produtos e tudo isso eu consegui colocar para rodar e deixar eles automatizados, rodando em piloto automático. Isso significa que, enquanto eu durmo, enquanto eu viajo, eu passeio, eu faço qualquer outra atividade fora da internet, os meus negócios continuam rodando. Porque não é um negócio afinal, onde você precisa fechar e você vai passar a maturada toda sem vender, não. É um negócio que, mesmo quando você está dormindo, as pessoas estão chegando no seu blog, na sua página de vendas, comprando um produto que você indica, ou mesmo um produto que você criou e lançou no mercado. Então, essa é a oportunidade que eu tenho para me oferecer, de você demitir, literalmente, o seu patrão, como eu fiz há três anos atrás. Demiti o meu patrão e passei a viver exclusivamente da internet. E hoje eu ganho, pelo menos, cinco mil reais com a internet, trabalhando algumas horas por dia. Porque, na maior parte do tempo, eu estou dormindo, ou eu estou passeando, ou eu estou fazendo alguma outra atividade. Mas, mesmo assim, eu estou ganhando dinheiro com a internet. Você também pode. E, se você quer realmente mudar de vida, eu recomendo, hoje mesmo, que você cadastre o seu melhorimento do arco, para ficar atualizado, você vê as informações sobre a nova turma do Faculdade de Dinheiro 2.0. E, só para que você tenha uma noção, após você cadastrar o seu melhor e-mail aqui, eu recomendo que você faça uma busca no Google sobre o nome de Faculdade de Dinheiro. E, você mesmo vai poder comprovar o que milhares de pessoas estão falando sobre esse treinamento, na versão 1.0. E, olha aqui, quando eu lancei esse treinamento, eu não tinha nem 20% do conhecimento que eu tenho hoje. Mas, quando eu aprendi que me fez ter uma renda de mais de três mil reais, eu coloquei lá dentro desse curso. Eu treinei várias pessoas, mostrando, passo a passo, tudo aquilo que eu fazia para ganhar, pelo menos, três mil reais por mês com a internet. E, hoje, com esse conhecimento mais atualizado, eu vou ensinar várias estratégias que podem você multiplicar os seus ganhos e ter mais liberdade e mais qualidade de vida. Então, cadastre o seu melhor e-mail aqui ao lado e você vai receber as nossas atualizações e as informações da aventura da Faculdade de Dinheiro 2.0. Então, era isso. E, um forte abraço. Espero que você, do outro lado. Olá, meu nome é Marulo Devino. Sou o criador do Mentes Milionárias, em que tenho, lá dentro, mais de uma centena de produtos diferentes. E, estou nesta indústria há cerca de... um pouco mais de três anos. Tem sido incrível aquilo que tem acontecido, que já faturámos milhões de dólares com esta plataforma. E, no meio de milhares e milhares de alunos que nós temos nesta plataforma, um dos nossos melhores alunos é, sem dúvida, o Moisés Santos. Ele tem trabalhado connosco e comigo. Nós já nos conhecemos, ainda por cima, pessoalmente, no último evento do Afiliados Brasil. Tem trabalhado connosco há mais de um ano e tem sido incrível as coisas que ele tem feito. Finalmente, estou muito entusiasmado por ver ele lançar o primeiro produto. Ainda agora estava a ver, por dentro, tudo aquilo que ele fez. E é com grande satisfação, orgulho, por aquilo que ele tem conseguido. Hoje ele trabalha full-time nesta indústria. Conseguiu conquistar um sonho que poucos brasileiros, ou mesmo pessoas à volta do mundo, conseguiram conquistar, que é trabalhar sem patrão, poder despedir o patrão e ter a liberdade. E, acima de tudo, ele conseguiu isso porque tem as características de uma pessoa de sucesso, é consistente, trabalhador, não desiste, não se queixa e arranja soluções. E, como tal, agora, com os resultados que ele conseguiu, chegou a altura dele ensinar outros. E, por isso, você, seguindo, está em ótimas mãos para aprender exatamente os segredos que ele descobriu para conquistar aquilo que ele conquistou. Tenho a certeza que você vai adorar. Tenha um dia fantástico. Obrigado. Oi, sou o Andrés Tuchipaki. Estou aqui no Afiliato Brasil. Encontrei com o Moisés Santos aqui e eu quero dar o meu depoimento sobre ele. É uma pessoa que eu acompanho já faz algum tempo, faz, acho que já tem uns 3 anos. E, na época, ele estilava, ele usava um nick, Mirko Filipovic, e eu sempre acompanhava o blog dele, que era como Dicas. E, de lá pra cá, ele me ajudou um monte, ele me ajudou a criar um e-book que se chama Show de Conversões. Esse e-book foi um e-book muito visto no Brasil. Muitas pessoas baixaram ele, acho que ele tem mais de 5 mil downloads. E, desde lá, 3 anos, eu acompanho o trabalho dele. E a evolução foi tanta que, agora, ele lançou um treinamento de faculdade com dinheiro, e ele tem uma série de outros treinamentos. E, se você está assistindo esse vídeo hoje, eu recomendo muito o trabalho dele. E eu digo que, se ele, se ele perdoou toda essa jornada e agora lançou um treinamento, é porque são 3 anos de experiência, 3 ou mais anos de experiência, que ele tenta passar pra você. Não é, simplesmente, uma mensagem vazia. São 3 anos de experiência. E isso, pra mim, é o mais interessante, é o que conta mais em qualquer treinamento. Então, Moisés Santos, super recomendado. E é isso aí. Oi, aqui é o Michael Risse. E, nesse vídeo, eu quero falar sobre duas qualidades que eu admiro muito, que é a humildade e a persistência. E o meu amigo, Moisés Santos, ele tem, justamente, essas duas qualidades. Ele é uma pessoa estupidamente humilde, competente no que faz, e ele também é persistente. Então, ele já vem aí, há um bom tempo, trabalhando pela internet, aprendendo as estratégias corretas de se trabalhar online. E ele tem isso com ele, de querer ajudar as pessoas. E eu acho isso muito legal, porque ele não guarda isso somente pra ele. Ele realmente procura compartilhar o seu conhecimento com o maior número possível de pessoas. E eu tenho certeza que você tá seguindo o Moisés Santos, pode ter certeza que você tá no caminho correto, tá bom? Então, eu deixo aqui a minha recomendação, porque ele é uma pessoa realmente simples, humilde, mas muito competente no que faz. E isso chama muito a minha atenção, porque eu admiro muito pessoas assim, que são humildes e que realmente estão dispostas a ensinar aquilo que sabem. Então, deixo aqui a minha recomendação, o meu depoimento. Você tá no caminho certo se você está seguindo o Moisés Santos, tá bom? Um grande abraço, Michael Risse, e até mais. Olá, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, com muita alegria, hoje eu quero falar com todos vocês sobre um assunto muito importante. Nós sabemos que no Brasil foram lançados este ano muitos cursos da área da indústria do internet marketing. Muitos cursos realmente de grande nível, lançados por profissionais realmente de muita competência, de muita ética, de muito profissionalismo. Mas eu quero chamar a atenção para um trabalho muito especial do meu amigo, do meu mestre, do meu professor Moisés Santos. O curso Faculdade do Dinheiro. Tá bom, pessoal? No curso Faculdade do Dinheiro, Moisés Santos vai nos conduzir pela mão. Vai nos levar desde o princípio à construção do seu site, à construção do seu blog, tá bom? A distribuição do seu trabalho, que pode ser em qualquer nicho de mercado do internet marketing. Então, é muito importante nós atentarmos para um profissional realmente competente, um profissional reconhecido não só no Brasil, mas no exterior. Tá, pessoal? Eu sei do que eu estou falando. Moisés Santos é conhecido até no Japão pela excelência do seu trabalho, pelo seu profissionalismo, pela sua ética e pela sua didática. Eu conheço de didática, de ensino, há mais de 30 anos. E o Moisés Santos, ele, intransigentemente, cuida realmente da didática de como lhe conduzir com perfeição e com profissionalismo. Não estamos falando aqui de forma alguma em estruturar uma renda extra, não. Mas estamos falando aqui de formação acadêmica profissional na área do internet marketing. Eu recomendo realmente a competência, a credibilidade, a maneira tão facilitadora de conduzir a você, conduzir você, conduzir a mim, conduzir todos nós, aos patamares realmente profissionais na área do internet marketing, independentemente de qual seja o nicho de trabalho que você escolhe. Tá bom, pessoal? Então você vai ver um link que vai estar aqui abaixo desse vídeo. É importante, basta então só você clicar nesse link e você vai ter acesso a todo o trabalho do Moisés Santos, tá, no curso Faculdade do Dinheiro. Não perca tempo, você está convocado. Então todos os meus amigos, os amigos e clientes da Editora Profissionalizante, todos os nossos companheiros de trabalho, tá, estão convocados a participar deste relançamento, deste trabalho maravilhoso do meu amigo, do professor Moisés Santos. Muito obrigado, Faculdade do Dinheiro, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo vídeo, onde nós vamos estar dando continuidade, tá, sobre o curso Faculdade do Dinheiro. Muito obrigado, pessoal. Tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Empierre, sou profissional em Marketing Digital. Estou fazendo esse curto vídeo para dar o meu depoimento sobre o amigo Moisés Santos e o seu curso Faculdade do Dinheiro. O Moisés é um profissional que realmente dispensa apresentações, já tem provas dadas de resultados concretos no mercado do Marketing Digital e traz ao mercado esse grande conteúdo, esse grande curso que é o Faculdade do Dinheiro. Apenas os três vídeos gratuitos que o Moisés está disponibilizando já seriam suficientes para que ele colocasse um preço e cobrasse por eles. mas o Moisés está oferecendo gratuitamente esses três cursos, perdão, esses três vídeos do curso Faculdade do Dinheiro, onde ele realmente passa técnicas simples, que qualquer pessoa pode começar a aplicar para ganhar dinheiro na internet. De uma forma clara, de uma forma objetiva, com técnicas, realmente aplicando isso, você consegue isso, aplicando aquilo, você consegue aquilo. Então, realmente eu recomendo o curso do Moisés, e sem falar no conteúdo premium, na área de membros do Faculdade do Dinheiro, que tem vários módulos, retorno rápido, início rápido, parte de gráficos, criação de gráficos, criação do blog, tem uma parte sobre criação de infoprodutos, como você pode criar o seu produto, com o seu produto, né, ou os seus produtos, se você quiser, com aulas, vídeos sobre criação de área de membros, uma coisa incrível isso, realmente que o curso Faculdade do Dinheiro traz. São poucos cursos que eu recomendo, quatro ou cinco apenas relacionados a ganhar dinheiro na internet, e o Faculdade do Dinheiro é um que eu recomendo tranquilamente, pela qualidade do conteúdo, tanto dos vídeos gratuitos, quanto do conteúdo premium, e pelo profissionalismo do Moisés Santos, com relação aos seus clientes e com relação aos seus alunos. Então, o meu recado foi esse, um grande abraço a ti, Moisés, um grande abraço a você que está assistindo, nos vemos na próxima, saúde e sucesso! Olá pessoal, aqui me fala Irmã Sérgio Daz, e estou aqui hoje para te fazer uma recomendação. Essa recomendação é para você que quer ganhar dinheiro na internet, quer viver exclusivamente de internet, começar ganhando lá os seus 2 mil, daqui a pouco 3 mil, 5 mil, 10 mil, e com o passar do tempo continuarei cada vez mais, simplesmente como afiliado ao Hotmart. Bom, se você quer ter essa vida, poder viajar pelo mundo afora, acordar à tarde todo dia, se quiser, trabalhar a hora que quiser, e trabalhar onde quiser, então, você precisa de um treinamento completo sobre marketing digital, marketing de afiliados. E, um curso que eu super recomendo, que é do meu mentor, o cara que me ensinou muita coisa, que através dele eu entrei na internet, comecei no vídeo de internet, é o Faculdade do Dinheiro do meu amigo Moisés Santos. O curso é espetacular, está sendo atualizado ainda mais com novas dicas, novas estratégias técnicas que o Moisés usa no trabalho dele. Enfim, é o curso certo para você que não quer começar. Se você está cansado de ficar comprando vários e vários cursos, se você está cansado de tentar várias formas e não dar certo em nada, então, tenta esse caminho. Faculdade do Dinheiro, que com certeza vai dar certo. Deu certo para mim e para muitos outros alunos do Moisés, com certeza vai dar certo para você também. Tá bom? Moisés, um abraço. Para você, te vejo no Faculdade do Dinheiro. Opa, tudo bem? Bom, eu sou Arlindo Armando, tá? E esse aqui é um vídeo bem simples, bem rápido. Eu quero mesmo é falar sobre o profissional, tá? O Moisés Santos. Ele é um cara que eu conheço já desde quando eu comecei, na verdade, tá? Desde quando eu comecei na internet. Acho que a gente começou praticamente juntos, tá? Nessa jornada, né? Por uma vida mais livre, com mais tempo, ganhando mais dinheiro. E, enfim, não tem um patrão, né? E, bom, O que eu tenho falando, esse cara é simplesmente um profissional muito bom, tá? Eu recomendo de verdade que você siga o que ele está falando, o curso dele, né? A Faculdade do Dinheiro e qualquer outro que venha pela frente. Eu tenho certeza que ele tem qualidade. Enfim, para... Ele cobra um preço de susto, tá? Entrega, ele sempre entrega muito mais que ele promete. Eu vejo isso porque eu acompanho o trabalho dele de perto, tá? E, assim, sinceramente, o trabalho dele é muito bom. E se você acompanha ele e fizer o que ele está falando, com certeza você vai ter sucesso na internet, tá? Eu conheço o Maisés pessoalmente, tá? A gente já se encontrou em dois eventos diferentes, tá? O primeiro foi o Afiliado do Brasil. O segundo foi o Fórum de Lançamento. Então, isso prova que ele está sempre atrás de renovação de conhecimento. Isso é muito importante, tá? Eu, como empreendedor, eu como... Enfim, como líder mesmo, tenho outras pessoas que eu ensino, tá? E eu sei da importância de sempre estar renovando o conhecimento. Então, eu vejo isso nele e eu considero isso como uma qualidade, assim, sensacional, tá? Todo empreendedor tem que ter e ele tem, tá? É muito, muito... Está muito na cara, tá? Que ele tem isso. Porque, enfim, ele faz outros cursos, ele investe em conhecimento. Tudo pra passar o melhor conhecimento possível pra você também, tá? Então, eu deixo aqui a minha recomendação, tá? Moisés, obrigado pelo que você tem feito pelo mercado de empreendedorismo digital no Brasil. E só tenho que recomendar que você continue esse trabalho. Que, enfim, quem está vendo esse vídeo aqui vai te acompanhar e vai crescer, tá? Vai atingir os objetivos, vai atingir o sonho de trabalhar com a internet, tá? Um abraço, até mais. Olá pessoal, Eduardo Zandana Quem Fala, aqui do blog QueroRendaExtra.com Eu venho deixar aqui o meu depoimento pra esse curso fantástico, que é o Faculdade do Dinheiro, do meu amigo Moisés Santos. Então, o Moisés, ele é uma pessoa muito batalhadora. Ele enfrentou bastante dificuldades pra hoje estar tendo uma boa renda na internet. Então, o que que ele fez? Ele criou um curso, onde ele explica o que ele fez pra dar certo pra ele estar ganhando dinheiro na internet. Então, o curso ele é muito didático, ele é dividido por módulos, do básico ao profissional, onde na série de vídeos que ele gravou, ele explica pra você qual o real caminho para se ganhar dinheiro na internet. Então, ele evitou fazer como muitos gurus fazem, que é arrudear ao máximo, pra que você aprenda quase nada pra se ganhar dinheiro. Você apenas, nesses cursos que são lançados, normalmente a pessoa se limita a ensinar alguma coisinha e já te indicar que você compre outra coisa. E isso eu achei particularmente fantástico o que o Moisés fez. Ele ensina realmente o caminho. Não tem arrodeio. Não tem como você ver o vídeo e falar, hã? Não. Então, é um vídeo bem feito. Então, eu recomendo, por quê? Porque se você parar pra estudar realmente e colocar em prática o que o Moisés ensina, é impossível você não ganhar dinheiro na internet. Principalmente pelo curso ser segmentado por módulos e graus de dificuldade. Então, você vai aprender a criar o seu produto, a divulgar corretamente na internet. Coisas que em outros cursos eu ensino, isso é verdade. Mas não de uma forma tão bem explanada como o Moisés fez. Então, deixo aqui o meu depoimento. Tenho certeza que se você adquirir, você vai estar fazendo um excelente negócio. Então, abração pra você. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Márcia Pares. Sou autora do blog Márcia Pares Cartão. Estou aqui hoje pra dar meu depoimento sobre o curso Faculdade do Dinheiro, do meu amigo e mentor Moisés Santos. Bom, pra quem não sabe, eu iniciei esse ano na área de marketing digital. E desde o início do ano, eu vinha procurando um curso onde eu pudesse aprender a trabalhar de forma profissional na internet. Foi quando eu conheci, foi quando eu assisti um vídeo de 48 minutos onde o Moisés passou algumas técnicas do marketing digital. E isso foi o suficiente pra eu adquirir o curso logo de imediato. E eu posso garantir, posso afirmar que pra mim, valeu cada centavo investido. Pois o conteúdo que tem dentro do curso é um conteúdo excelente, que ensina passo a passo, desde a criação de um blog até a criação de um produto. E o que é melhor, de forma profissional, porque como nós sabemos, hoje em dia, existem muitas falsas promessas de como ganhar dinheiro fácil na internet. Só que, na verdade, isso não existe. O que existe é estudar muito e aplicar as técnicas aprendidas. E eu tenho certeza que a pessoa que adquirir esse curso, se estudar todo o conteúdo e aplicar as técnicas de forma correta, com certeza, obterá grandes resultados. Bom, eu quero agradecer ao Moisés por ter me proporcionado essa gama de conhecimento através desse curso. E dizer pra você, Moisés, que você, que eu espero, que você continue ajudando as pessoas, outras pessoas, assim como você fez comigo, e assim também como você tem feito com outros alunos do curso Faculdade do Dinheiro. Que você ajude essas pessoas a alcançarem seus objetivos, a realizarem seus sonhos. Meu muito obrigada de coração. Olá, eu sou a Edi Kalsen, eu sou terapeuta holística e eu também sou autora de dois blogs, que é o ediKalsen.com, que é o blog do autoconhecimento, e também do blog transformaçãoemocional.com, onde eu falo sobre emoções como medos, tristezas, raivas e magos. E também tenho vários vídeos gravados no YouTube, todos eles voltados ao desenvolvimento pessoal. Eu estava com tudo isso e ainda desenvolvendo uma técnica de transformação de emoções, que eu colocaria e disponibilizaria para a venda. Bom, eu havia comprado vários cursos, um aqui, um lá, e vi que precisava mais, mas eu não estava sabendo por aonde começar. E aí que eu tive a oportunidade de conhecer e adquirir o curso do Moisés Santos, Faculdade do Dinheiro. E eu fiquei surpresa, porque o curso do Moisés, ele é realmente um curso completo. Eu não precisaria nem ter comprado todos os outros se eu tivesse tido a possibilidade de comprar primeiro o Dom Moisés. E eu não preciso nem dizer que esse curso dele me auxiliou em todos os sentidos. Me auxiliou em relação ao autoresponder, que eu havia adquirido há pouco tempo, que eu estava tendo muita dificuldade, que é o Alweaver. Ele ensina tudo. O curso dele, ele é distribuído em classes. Classe A, B, C, D e assim vai. E cada classe é voltado a um certo assunto. Todos os vídeos, mas todos mesmos, estão com uma clareza enorme. E sempre que eu precisei do auxílio dele, eu fiquei muito satisfeita. Uma abordagem simples. Sempre que eu precisei, eu não precisei esperar. Ele sempre esteve pronto para o meu auxiliar. E isso foi, assim, o que me deu mais tranquilidade ainda. Então, eu consegui melhorar muita coisa do que eu estava querendo fazer. Eu estou realmente satisfeita com o trabalho do Moisés. Ele é uma pessoa honesta, simples. Ele faz um trabalho voltado realmente para que o aluno entenda e compreenda o assunto. E isso é extremamente bom. E eu vou dizer para você, que está pensando em comprar o curso, você pode comprá-lo com toda tranquilidade, porque eu compraria de novo, sem questionar nenhum momento. porque realmente o curso está valendo a pena. Ele está vindo com atualizações frequentes, fazendo com que a gente consiga melhorar ainda mais o que a gente já está aplicando. E é por isso que eu não poderia deixar de dar o meu depoimento para o Moisés. Voltado ao curso Faculdade do Dinheiro, porque ele realmente é um curso excelente. Ele explica o que muitos gurus escondem. E eu estou aqui para dizer que aproveite. Não deixe essa oportunidade passar. Tá bom? Um grande abraço e tudo de bom. Sucesso em sua vida. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Alexandre Rodrigues e eu sou criador do blog Como Monetizar Seu Blog, na Blogsport. E hoje eu queria falar sobre o Moisés Santos. Esse cara, ele é criador do curso Faculdade do Dinheiro e ele dá dicas muito boas no blog dele. As dicas dele são excelentes. Ele tem cursos aí com o Érico Rocha, a Fórmula de Lançamento, tem cursos com o Inido Vimo, tem vários cursos aí. Ele é realmente um especialista no que faz, um especialista no que diz. Quem segue as dicas dele se dá bem, porque as dicas dele são muito boas, são todas relevantes, são todas interessantes, você pode seguir as dicas dele, que as dicas dele são fáceis de seguir e são realmente aplicáveis em qualquer pessoa que tenha um blog. Qualquer pessoa que tenha um blog precisa de dicas, precisa de saber o que fazer, precisa ter alguém para seguir. E alguém para seguir no momento atual é o Moisés Santos. Esse cara, ele veio de uma origem bem forte, do homem também, uma origem, e os volvos todo mundo, começou aos poucos, o volvo todo mundo, e foi subindo, foi galgando, foi galgando, até chegar onde ele chegou, e está aí para ajudar as pessoas a seguir o mesmo caminho. O Moisés Santos, ele dá uma dica que às vezes as pessoas não dão valor, porque é de graça, e como é de graça, as pessoas não dão muito valor. Então, o que acontece é que as dicas, às vezes são dicas de valor, e acaba, as pessoas acabam não dando a atenção que deveria dar. Olá, Fabiano Mano Torquim fala. Primeiramente, muito obrigado por você estar vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo, eu quero falar, na verdade, deixar o meu depoimento sobre o Moisés Santos, um profissional excelente, e que eu recomendo no marketing digital. Então, se você ainda não adquiriu nenhum curso dele, ou ainda não segue o trabalho dele, eu recomendo, porque é um cara fantástico, de uma humildade incrível, muito gente boa, ele tem aí já, não sei se um ou dois cursos, eu tenho o curso dele, que é o Faculdade do Dinheiro, também não sei se está aberto, ou não, mas se você tiver a oportunidade, adquira, que é muito, muito bom mesmo. E, os outros cursos que ele venha lançar aí, você pode adquirir com toda tranquilidade, que eu recomendo mesmo, que é um baita profissional, um grande profissional, sabe, ele realmente sabe o que está falando. Então, esse é o curto vídeo, só para recomendar o Moisés Santos, que é uma pessoa muito bacana, muito gente fina, e recomendo mesmo, de verdade. Forte abraço, Olá, tudo bem? Adriano Torres falando, sou empreendedor digital e autor do blog GanharDeVerdade.com Estamos juntos em mais um, nesse vídeo, e nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma recomendação, e falar a respeito de uma pessoa, que primeiramente, aprendeu, e hoje é extremamente profissional naquilo que ele faz, ele foi muito feliz no curso que ele criou, não tem muito tempo ainda, mas ele foi muito feliz nesse curso, eu sou membro desse curso, aprendi muita coisa, ele tem uma linguagem muito simples e muito, de fácil entendimento, ele consegue passar a ideia com uma facilidade muito rara hoje em dia, enfim, ele consegue passar na real aquilo que você precisa aprender. Então, eu estou falando aqui do Moisés Santos, autor do blog 3Dicas, o qual eu segui muito, acompanhei muito o trabalho dele nesse blog, e realmente, eu posso dizer para você que eu aprendi muita coisa com esse cara, né, eu conheci o Moisés e o trabalho dele, e passei a seguir, e realmente aprendi muita coisa, e depois que eu me tornei membro do curso que ele criou, que foi a Faculdade do Dinheiro, aí sim, realmente, foi aonde eu tive uma escola de verdade, né, ele compilou muita coisa que ele aprendeu durante o período que ele ficou ali estudando, ficou investindo, ficou, sabe, então, ele compilou tudo dentro desse curso, e como eu falei, explicando e passando para você a ideia de uma maneira simples e fácil de entender, por exemplo, eu posso falar aqui o que eu aprendi com o Moisés Santos, eu aprendi muita coisa bacana sobre criação de vídeo, como iluminar bem uma peça para fazer uma boa gravação, eu aprendi uma coisa muito bacana que foi uma resenha, fazer uma resenha, criar uma resenha publicando um produto que você é afiliado, então, ele foi muito claro ali para ensinar como criar uma resenha, eu achei fantástico isso, outra coisa muito bacana que eu aprendi com ele foi como criar artigos que que gerem tráfego, que gerem bastante tráfego para o blog, isso é um problema que a gente tem, e eu consegui dentro do curso, aprender como criar, utilizar as técnicas corretas para criar artigos que tragam tráfego para o seu blog, então ele ensina isso de uma forma muito simples de fazer, de entender também, mas é muita coisa que o Moisés ensina, e eu até hoje acompanho o trabalho dele, e com certeza, sem dúvida, sem sombra de dúvida, eu recomendo muito que você aprenda muito com esse cara, que ele tem muito valor, tem muita coisa para te passar, e é um cara que está sempre ali focado, sempre estudando, sempre pegando alguma coisa nova, é um cara que realmente tem muita coisa boa para passar para você, recomendo que você conheça ele, caso ainda não conheça, não conhece, é um cara que tem valor, é um cara que sabe do que está falando, a gente se vê num próximo vídeo, um forte abraço e valeu! Olá, aqui é o Alessandro do blog Repassando Informação, e eu estou fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre o meu amigo Moisés, sobre o curso que ele está lançando, que eu acredito que vai ajudar muita gente a conquistar a tão sonhada independência financeira, e que vai ensinar a muitos de uma forma simples e objetiva como ganhar dinheiro pela internet. Eu conheci o Moisés depois de uns dois anos que eu navegava e procurava formas de ganhar dinheiro na internet. Eu estudava bastante e lia muitos artigos e conteúdos que falavam sobre esse assunto. E aí eu encontrei o blog do Moisés, o Trio e Dicas, e resolvi entrar em contato direto com o Moisés e, para minha surpresa, imediatamente ele já me auxiliou, me ajudou, me deu dicas, instruções que foram super importantes para que eu começasse a gerar renda de verdade na internet. E desde então, assim que eu tenho uma dúvida, qualquer coisa a respeito da internet, eu corro e vou perguntar para ele. Quem conhece o Moisés sabe que ele é uma pessoa humilde, simples e que está sempre disposto a ajudar os outros. No curso do Moisés, ele conta como foi sua trajetória e como ele conseguiu atingir uma renda mensal de mais de dois mil reais em apenas três meses. Então o Moisés tem experiência e no curso ele vai te ensinar como atingir os mesmos resultados que ele e até mais se você seguir tudo o que ele vai ensinar lá dentro do curso. Eu já tenho acesso ao curso e eu posso lhe afirmar que tudo você vai aprender e tudo que ele planejou está direcionado completamente para você ganhar dinheiro na internet. Você vai aprender como criar ativos, como escrever resenhas para vender os seus produtos, onde encontrar bons produtos para vender, como criar contas virtuais para vender os seus produtos, vai aprender a criar um blog, como usar as ferramentas necessárias para gerir esse blog, como se relacionar e vender seus produtos através de e-mails, como utilizar as redes sociais para promover os seus produtos, como encontrar os melhores programas de afiliados, também como fazer vídeos, criar seu próprio produto, vários outros temas que vai te ajudar a obter um sucesso na internet. E tudo ensinado em vídeos, que é para você compreender melhor. Então, para terminar, eu quero dizer para você, faça parte deste curso, ou seja, faça parte desta faculdade, porque o conhecimento que você vai adquirir vai fazer você ter a vida que sempre sonhou. É isso aí, pessoal, um grande abraço, um grande abraço também ao meu amigo Moisés. Tenho certeza que você vai arrebentar, que muita gente vai te agradecer por este conteúdo, esse curso maravilhoso que você está criando. Sucesso! Fala, empreendedor, tudo bem? Eu me chamo Wanda Nascimento, sou proprietário do blog umempreendedor.com.br e neste vídeo eu quero falar com você sobre duas coisas. A primeira é sobre a pessoa do Moisés Santos e a segunda é sobre o curso Faculdade do Dinheiro. Quando eu comecei a pesquisar sobre negócios através da internet, sobre monetização de blog, sobre como rentabilizar um blog, programas de afiliados e diversas outras coisas, um dos primeiros artigos que eu encontrei na internet foi o do Moisés Santos. Ele escrevia num blog chamado TrueDicas. Nesse blog tinham vários artigos ensinando como você monetizar um blog profissionalmente. De lá pra cá eu comecei a pesquisar mais sobre negócios através da internet. Fiz diversos cursos, participei de palestras, workshops, seminários e hoje eu tenho meu próprio curso. Então o meu curso chama-se negóciosinovadores.com. Mas mesmo pra mim que já tem um próprio curso, um próprio infoproduto, o curso Faculdade do Dinheiro é muito importante. É um curso que tem disciplinas que são essenciais pra quem tá começando um negócio inovador através da internet. Pra quem quer começar um negócio através da internet, pra quem quer rentabilizar um blog, o curso Faculdade do Dinheiro é indispensável. Por isso eu indico o curso Faculdade do Dinheiro. Muito obrigado, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Eu sou o Vando Nascimento, um empreendedor ajudando outros empreendedores. Olá, olá, aqui o seu amigo Jorge Gonçalves quem fala para fazer este vídeo especialmente a recomendar o curso Faculdade do Dinheiro do Moisés Santos. O Moisés é sem dúvida um profissional fantástico que eu tive o prazer de conhecer ainda durante o ano 2013 e que já aprendi muito com ele. É um excelente profissional muito aplicado e que implementou todo o seu conhecimento transmitiu todo esse conhecimento através deste curso Faculdade do Dinheiro. É um curso que eu tenho vindo a recomendar ainda durante o ano 2013 àquelas pessoas que me seguem porque é sem dúvida um dos melhores cursos para iniciantes no mercado de língua portuguesa que existe de Internet Marketing. É um curso muito bem estruturado com várias etapas onde você vai aprender etapa por etapa a construir o seu negócio de maneira profissional na Internet que é o mais importante de tudo nós termos o negócio montado da maneira profissional na Internet e isso o Moisés ensina muito bem através deste curso Faculdade do Dinheiro. É sem dúvida um curso que eu recomendo vai ajudá-lo certamente a implementar o seu negócio e a tirar o máximo de resultados possíveis os melhores resultados possíveis indo ao encontro aos seus objetivos. Então fica a dica um grande abraço do seu amigo Jorge Gonçalves e um até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.